E aí galera, Matheus Santos aqui, olha só pessoal, está tendo um aulão de véspera De delegado de polícia civil do Amazonas E eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui dos bastidores O que está acontecendo aqui O aulão de véspera está sendo realizado Deixa eu só limpar aqui a câmera aqui um pouquinho O aulão de véspera está sendo realizado, pessoal, no auditório da Faculdade Boas Novas Aqui está de Manaus E olha só pessoal, aqui vocês vão ver a nossa entrada O portal de entrada aqui do curso, beleza? Olha só, portal de entrada ali, revisão de véspera A gente tem aqui também o pessoal que ficou recepcionando a galera, trabalhando A gente fez todo um trabalho aqui bem bacana De recepcionar o pessoal aqui com a nossa equipe Yuri, a Adriele E a gente fez aqui um backdrop para a galera também tirar fotos E ali, atenção, é o local no aluno A gente vai entrar lá para vocês observarem o perfil Na aluna como é que está E eu sou o procedimento de mandato de injunção A turma da injunção Que aí vai para o coletivo e para o individual Reconhecer primeiro o que se faz Quando se verifica que realmente há uma comissão legislativa Ou chamada mora legislativa Ou como a lei estabelece a estado de mora legislativa Tá? Há um prazo razoável Primeiro, a injunção, a injunção é a decisão É um mandato de injunção, é a decisão A injunção é para dar um prazo para a lei de lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí